As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. A greve nacional dos servidores do Judiciário Federal tem crescido em todo o país. Em TAPES, os servidores do TRE aderiram à greve. Segundo José Antônio Pedroso, chefe do cartório eleitoral de TAPES, uma das maiores reivindicações é a defasagem salarial dos últimos nove anos. A categoria, segundo Pedroso, reivindica não o aumento salarial, e sim a defasagem. Hoje, a proposta da categoria é de 60%, porém, a oferta do governo é de 21% divididos em cinco anos, do que foi rejeitado pelos servidores. Em Assembleia Geral, no último dia 4 de julho, foi decidido pela categoria a rejeição da proposta e a permanência do estado de greve. Na quinta-feira, 18, o presidente do TRE-RS, o desembargador Luiz Felipe Brasil Santos, publicou portaria na qual determina a manutenção de 30% dos servidores lotados na Justiça Eleitoral. Em TAPES, a determinação está sendo cumprida pelos servidores que atendem o cartório. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL